Amém, feche os olhos, se você pode colocar a mão no seu coração, faça essa oração. A único que é digno de receber toda a honra, a honra e a glória, a força e o poder, ao rei eterno e imortal, invisível mas real, a ele e instamos o louvor, a único que é digno de receber toda a honra, Deus, a honra e a glória, a força e o poder, ao rei eterno, Tu és o único, ao rei eterno e imortal, invisível mas real, a ele e instamos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Só a igreja. A único que é digno de receber toda a honra e a glória, a força e o poder, ao rei eterno e imortal, invisível mas real, Número mais real, a ele e ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, 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 Adoramos o Teu nome Nos rendemos aos Seus tempos Consagramos todo o nosso ser a Ti Consagramos Consagramos todo o nosso ser a Ti Dá uma salva de palmas pra Ele Ele é digno Aleluia Glórias a Ti, Senhor Tu és o único digno, Senhor, de receber Toda honra Tu és entronizado aqui neste lugar Tu és Deus Tu és o Deus deste culto Nós temos um ritual Nós temos um formato Mas o Senhor é Deus pra acabar com o nosso ritual Pra acabar com o nosso formato Se o Senhor quiser Tu és o Deus deste culto Tu és o Deus da nossa vida Tu és entronizado, Jesus Tu és o centro Tu és o centro da nossa vida Em nome de Jesus Toda honra Toda glória Toda adoração é pra Ti O Teu nome seja engrandecido Diante de todos, Senhor Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Amém Pode sentar, querido Consagramos todo o nosso ser a Ti Consagramos todo o nosso ser a Ti Consagramos todo o nosso ser a Ti Aleluia Toma o teu lugar Aquieta tua alma Essa noite Eu gostaria de falar sobre Sobre frutos que permanecem Que permanecem Sobre frutos Frutos que permanecem Abra comigo No evangelho de João É um tão invisível Mais real A Ele Ministramos O louvor João 15 Versículo 1 Diz assim Versículo 1 De João 15 Tem muita Bíblia folheando ainda Então vou esperar Muito barulho de folha Evangelho de João 15 Eu sou a videira verdadeira E o meu pai é o agricultor Todo o ramo que estando em mim Não dá fruto Ele retira E todo o que dá fruto Ele limpa Ele poda Para que dê mais fruto ainda Vós já estáis limpos Pela palavra que eu vos tenho transmitido Permanecei em mim E eu permanecerei em vós Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo Se não estiver ligado na videira Vós igualmente Não podeis dar fruto por vós mesmos Se não permaneceres unidos a mim Eu sou a videira Vós os ramos Aquele que permanece em mim E eu nele Esse dá muito fruto Pois sem mim Nada Podeis Fazer Amém? Essas palavras são de Jesus Eu sempre recomendo Quando alguém Se converte Ou quando alguém Quer ter um relacionamento com Jesus Mais íntimo Eu sempre recomendo Ler o Evangelho de João Por que o Evangelho de João? Porque João Era aquele discípulo Que reclinava a cabeça No peito de Jesus João era aquele discípulo Que a Bíblia relata Como aquele A qual ele mais amava Tinha um relacionamento Mais íntimo Mais próximo Então Sempre quando João Fala alguma coisa É no livro de João É no Evangelho de João Que Jesus fala várias vezes Aquele que vê a mim Vê o Pai Várias vezes Aquele que me ouve Ouve o meu Pai Então O Evangelho de João Eu tenho a impressão Que João Consegue retirar de Jesus Algo mais íntimo E aqui Nesse texto De João 15 Único Jesus Cita Fala que Ele é a videira E nós somos os ramos E ele fala de um processo De ramo De poda De crescimento De fruto E Jesus está falando Com os seus discípulos Jesus aqui não está falando Com pessoas que não queriam Andar com ele Jesus não está falando Com quem não conhecia ele Jesus fala com os seus discípulos Jesus conversa com eles E fala Olha eu tenho uma palavra Para vocês Eu sou a videira Verdadeira E Interessante Jesus se comparando Com uma videira E com o tronco De uma videira E nós com os ramos E galhos Ele fala que ele é A videira verdadeira Então se ele é a videira A verdadeira A primeira coisa que eu concluo Que existem videiras falsas Não existe nota De sete reais falsa Por quê? Não existe a verdadeira Então eu fico feliz Quando alguém diz Fala assim Eu conheço um falso pastor Falo ainda bem Significa que existem Os verdadeiros Eu fico feliz Quando eu vejo Eu conheci um Um Profissional Mal Mentiroso Falso É então Porque tem um verdadeiro Naquela área Então quando Jesus está dizendo Eu sou a videira Verdadeira Ele está passando Uma faca Ele está colocando Um limite A partir de mim É falso Eu sou a videira Verdadeira Não abriu espaço Para ninguém Então Primeira coisa Que eu aprendo Se ele é a videira Verdadeira Existem os falsos E quem pode ser Os falsos? Religião Pode ser uma videira Falsa Porque se eu Colocar a minha vida E colocar forças E centrar forças E colocar A minha dependência E me Agarrar na religião Eu vou estar Recebendo Nutrientes falsos Porque o tronco É onde libera Os nutrientes Que vem das raízes Para os ramos Então Ele dizendo Eu sou a videira Verdadeira Ele está dizendo Os nutrientes Que vocês precisam A direção Que vocês precisam A esperança Que vocês precisam A fé Que vocês precisam O amor Que vocês precisam O carinho Que vocês precisam Vem de mim Os homens Se aumentou Você vai se frustrar Se você Funcionário Colocar Você vai se frustrar Porque o homem Tem o dom De frustrar Obrigado pela amém E Jesus tem o dom De ser fiel De nunca frustrar Não conheço Uma pessoa Nunca vi um Que confiou No Senhor E esperou No Senhor E não Viu Ele honrando Ele cumprindo Ele fazendo O que ele disse Então ele está dizendo Eu sou a videira Verdadeira A religião É um ramo falso Outro ramo falso Ministério Ah eu tenho O dom De profecia Ah eu tenho O dom Eu prego Nas nações Olha eu sou Eu sou apóstolo Eu sou Pai de apóstolo Eu sou Semi querubim Porque tem gente Que só falta Ser a quarta pessoa Da trindade Falta pouco E aí Se eu colocar Queridos Deixa eu dizer Uma coisa pra você Eu já contei aqui Em 2013 Desde que eu me converti Foi o ano Que eu menos preguei Se a minha vida Estivesse fundamentada No meu ministério De pregar Eu estava falido Eu tinha abandonado A fé Se a minha vida A minha fé A minha esperança A minha razão De viver Estivesse Em pessoas Eu já tinha Abandonado a fé E não precisa Levantar a mão Se você também Já tinha Se alguém Já decepcionou você Se alguém Usou uma palavra Em nome de Deus E não cumpriu Muitas pessoas Hoje Estão frustradas Por aí Eu conheci Um caso De um cara Que processou Deus É ele Entrou na justiça Contra Deus Porque ele foi Numa igreja E o Pseudo Homem de Deus Falou que Se você desse Tudo que você tivesse Deus daria Cem vezes mais E ele foi lá Deu carro Deu a casa E esperou Cem vezes mais E não veio Cem vezes mais E aí ele foi Processou Deus Porque uma pessoa Falou em nome De Deus Então quando eu E você Colocamos a nossa Esperança Só em homens Em pessoas Em ministérios Nós falimos Eu sempre Eu sempre faço Uma promessa Né Nas reuniões Que a gente faz Nas quartas-feiras Uma vez por mês Que é uma reunião Que a gente Conversa com as pessoas Que querem congregar Que a gente chama De andando junto Pra gente se conhecer Eu sempre prometo Nós vamos frustrar você Nós vamos errar com você Porque é uma verdade Ministério É um ramo É um tronco É uma videira Falsa Talento Não Eu sou bom Cara Não Pode dar crise Que for Eu sou bom Não Eu consigo Não Deixa comigo Não tem problema Eu dou um jeito Como diz um amigo meu Se tiver todo mundo chorando Eu vendo lenço Eu dou um jeito Eu faço acontecer Se você colocar Sua força No seu talento Você vai se frustrar Porque ele diz aqui Sem mim Nada Sem mim Nada Nada no hebraico Significa nada No latim Significa Nada Do grego Nada Tupi Guarani Nada Nada Aqui É nada Sem mim Nada podeis fazer Por isso que a Bíblia fala Que tudo que a gente faz Sem fé É pecado Porque tudo que a gente faz Considerando que fez Sem Deus Pecado Sem mim Nada Um bom emprego Não Eu estou garantido Não preciso falar Pessoas Você conhece Nós conhecemos A história Conta De pessoas Que teoricamente Nunca ficariam pobres E ficaram Tudo isso São falsas videiras Pois não permanecem Para sempre O teu emprego Não permanece Para sempre O teu dom Não permanece Para sempre A Bíblia fala Que as línguas Passarão O dom de profecia Passará Mas o amor Permanecerá Tudo isso Vai passar Os nossos Bens materiais Vão passar Tudo isso Não permanece Tudo isso Fica Tudo isso É fruto Que não permanece Sendo o tronco A fonte De onde emana Todos os nutrientes Para que os galhos Deem frutos Nós temos que estar Ligados no tronco Correto Todos nós queremos Ver frutos Resultados Em nossa vida Em todas as áreas Querido Eu quero Eu quero Ser um bom profissional E ganhar dinheiro Quem não quer ganhar dinheiro Levanta a mão Que eu vou orar Para você Você não está bem Da cabeça Quem não quer ganhar dinheiro Quem não quer Trabalhar E ver o fruto Do seu suor É justo É bíblico Inclusive Salomão Nas suas conclusões De tudo que ele viu Ele falou Tudo é vaidade Tudo é vaidade Mas tem uma coisa Que eu achei coerente Que o homem Desfrute do suor Do seu rosto Obrigado pelo amém E os homens Que estão aqui Um conselho para você Salomão também Dá um conselho para você Desfrute com a mulher Da sua mocidade Eu disse amém Forte né A Eliane está feliz né Tudo é vaidade São fontes Essas fontes falsas São fontes que Nós voltamos a ter sede Lembra daquela mulher Samaritana Em João capítulo 4 Que Jesus encontra Ela com sede Pegando água Num poço E Jesus fala com ela Troca uma ideia com ela Ela fala assim E Jesus fala Olha se tu beber Da água que eu te der Tu nunca mais voltará Ter sede Ele está dizendo Que essa fonte Esse poço Vai fazer você Ter sede de novo Mas eu Se você beber de mim Você nunca mais Vai ter sede E tem mais uma Dentro de você Vai jorrar uma fonte Para a vida Eterna Para a eternidade Ou seja Quando a gente está ligado No tronco Que é Jesus O que sai da nossa vida Além De nos satisfazer Vai para sempre É para a eternidade Eu quero dizer para você Que entregou a sua vida A Cristo Ele está buscando Trilhar um discipulado Fiel a Jesus A eternidade Para você Já começou Você não entendeu? A eternidade Para você Já começou Existe um inimigo A ser vencido Qual? A Bíblia fala A morte A morte A morte é o último inimigo Nossa Vencendo a morte Calou Semana passada Faleceu um colega de trabalho meu 45 anos de idade Oficial do exército Saudável Ataque cardíaco Dois dias Um filho de 16 anos E uma esposa Faltava dois meses Para ele se aposentar Ele estava contando os dias Em fevereiro Ele estava aposentado E eu percebi Que ele futurizou A felicidade dele Ele era irmão em Cristo Ele serviu o Senhor Eu acredito que ele Partiu daqui Para uma melhor Mas Nós não temos que estar Só preparados para a vida O mais importante Estar preparado para a morte Porque nós A eternidade Para mim Para você Já Começou Jesus Jesus nos revela o segredo Em João 15 Olha o versículo 16 Abra João 15 Versículo 16 Se você quiser colher para 40 dias Plante um pé de alface Se você quiser colher Para 4 anos Plante um pé de eucalipto Para 14 anos Um carvalho Mas se você quiser colher para a eternidade Plante em pessoas Porque no céu O chão é de ouro Nos céus Na eternidade Essas coisas Não tem valor Que nós damos No céu Só tem uma coisa Que tem valor Pessoas O que você O que você O que você Imprime Na vida de alguém Que passa por você As características De Deus Que de alguma maneira Alguém vê Quando passa por mim E por você Quando você Dedica tempo Para parar E ouvir alguém Ontem Eu fui ministrar Com os irmãos Assembleia de Deus De Forquilinha E aí Antes do culto Eu tive uma surpresa Renan E Renan Estava lá O cara Que me chamou Para ministrar E falou Vem cá Você vai Com a palavra Agora O pastor Eu peguei Isso Levantei E ele falou Só um pouquinho Vai passar um vídeo Aqui Eu quero que você veja E eu Virei Fui ver o vídeo Ele foi fazer um curso Em Itajaí E encontrou uma mulher Uma mulher Que fez a escola Do clamor Uma escola Que eu ia viver Somos coordenadores Há sete anos Ela fez a escola Do clamor Em 2014 Só que São 200 alunos 250 alunos Ela falou Pastor Telmo Você não lembra De mim talvez No vídeo Eu De cara assim Eu não lembrei Depois eu fui lembrando Teve um momento Eu parei Para almoçar Com ela Estava ela Estava ela E outra pessoa E ela É daquelas Mulheres Que falam 65 palavras Em 3 segundos Não dá tempo Não dá tempo Sabe Não dá Fala pelos cotovelos Mas olha Eu acho Não dava tempo Nem de dar conselho Eu falei Eu já sei o conselho Que eu vou dar A hora que ela terminar A hora que ela terminou De falar Eu falei Posso falar Ai falei demais Né Falou Sabe o que você Precisa fazer É quando você Ir para o seu quarto Deixa Deus falar Ele já sabe O que você tem Para dizer Ouça Deus Ouça Deus Pare de falar Para Ele O que você fez comigo Você faz com Deus E eu vou te recomendar Um livro Um convite A solitude Vai ficar sozinha Com Deus Ela comprou o livro Ela contou no testemunho Comprou o livro Aí ela comprou o livro E entendeu Por que eu recomendei o livro O livro Manda ficar quieto Manda ficar com Deus E ela falou Que aquela palavra minha Mudou Ela chegou a usar um termo Que eu acho que ela exagerou Que ela se converteu Naquele dia Se converteu a Deus E aí eu comecei a pensar Eu falei Meu Deus Eu não fiz nada Eu parei para ouvir E olha que eu ouvi Mas o fato de eu parar Para ouvir Deixa eu dizer É muito fácil Às vezes eu tirar Cem reais do meu bolso E dar para alguém Às vezes não é difícil Mas parar por uma hora E ouvir alguém Nesse mundo em que Tempo É considerado dinheiro O que a gente está imprimindo Nas pessoas Quais frutos Que permanecem E ela disse Pastor Na minha cidade Centenas Várias pessoas Já ouviram Já foram tocadas Por Deus Porque eu estou Ouvindo Deus Não é porque eu estou Eu nem mais falei com ela Mas ela está ouvindo Deus E Deus está instruindo ela O fruto já permaneceu E eu vou dizer Como é que um fruto Permanece Quando você Dá um fruto E esse fruto Todo fruto carrega Consigo uma semente E essa semente Quando cai na terra Gera uma árvore E essa árvore Vai gerar frutos E esses frutos Tem sementes E essas sementes Caem na terra E essa semente Gera uma árvore E essa árvore Vai gerar frutos E assim É um processo Por isso Que Jesus disse Olha Façam discípulos Ele não disse Façam crentes Façam evangélicos Ele disse Façam discípulos Ele não disse Sejam Guarda a minha língua Jesus Ele disse Para a gente Caminhar com as pessoas Como que a gente Instrui uma criança A Bíblia ensina Instrui o teu filho A criança Quando é novo No caminho Que deve andar Para que quando crescer Não Se desviará dele A Bíblia fala Que é no caminho É diferente De o caminho Porque eu posso dizer Para você Olha Para chegar na minha casa Você pega a esquerda Aqui Tem um trevo Desce Tem outro trevo Pega a minha centenária Sobre até na igreja Pega a direita Eu posso ensinar O caminho Para você Mas o que Jesus ensina Não é o caminho É no caminho Então filho Entra no carro Eu vou te mostrar O caminho Eu vou andar Com você No caminho Eu vou instruir Você no caminho Enquanto eu ando Só que para isso Exige de mim E de você Renúncia A Vive Tem renunciado Muito Renunciado Trabalho Algumas coisas Para que? Para ficar com a Isabela Porque ela quer ensinar No caminho No caminho É andando É enquanto eu ando Enquanto eu faço faculdade Em Marcos Jesus diz Indo Pregar o evangelho Não é id É indo Indo É um processo contínuo É indo Enquanto eu trabalho Enquanto eu estou no trânsito Enquanto eu estudo Enquanto eu vivo Porque a gente não vai Pregar o evangelho Só uma vez que vai E acabou É indo É um processo Frutos que permaneçam É quando Quando No mundo dos negócios No mundo dos negócios Quando que você Concretiza uma venda? Você concretiza uma venda Quando você faz a segunda Porque quando você Fez a segunda venda Você fidelizou um cliente Ali que você Fechou a primeira venda No discípulado Quanto que você Faz um discípulo? Quando ele Faz outro Se você fez um discípulo Que ele fez outro Significa que o fruto Permaneceu O fruto pro Grediu Um fruto que deu Fruto O segredo É permanecer nele É Eu não sei Você Mas Alguém já viu Um pé de goiaba? Quem já viu Um pé de goiaba? Quem já subiu E caiu De um pé de goiaba? Amém Pensei que era só eu Eu tenho uma foto No pé de goiaba Que eu estou assim Pesava 17 quilos Pensando que era O Capitão América Comendo goiaba Eu tinha medo De comer goiaba Porque o pessoal Dizia que a semente Da goiaba Grudava no intestino Antigamente se dizia Que não podia Tomar banho de chuveiro Depois de almoçar Hoje eu fico pensando Por que? Uma vez Dizia que não podia Comer manga com pepino Manga com leite Hoje em dia A salada Vem manga, pepino Tomate Abacate Vem Não é? Algumas coisas Quem já viu Um pé de goiaba? E observou Um galho de goiabeira? Pare para observar Um galho de goiabeira Deus vai falar com você Eu vou dizer Eu estou escrevendo um livro Lições do meu jardim Deus fala comigo no meu jardim Eu olho a grama crescendo Deus fala comigo Mato cresce no meio da grama Deus fala também Vai cortar São 21 lições Estou escrevendo Eu vou vender Três cópias Vamos para a vive O Renan falou Que ia comprar um Para me incentivar Eu acho que o meu pai Comprou um Então está bom Você já viu um galho de goiabeira Assim ó Imagina que aqui é o tronco E eu sou o galho Pá Uma goiaba Não Fala Você já viu um galho tremendo O galho da goiaba Assim ó Pum Uma goiaba Não Qual O que o galho faz? O que o galho faz? O único trabalho do galho É ficar ligado no tronco Sabe como que a gente vai dar fruto querido? Não tem segredo O único segredo É ficar ligado em Jesus É relacionamento diário com Jesus O único segredo É eu acordar de manhã E dizer bom dia Espírito Santo Ô Jesus E hoje Como é que a gente está? E você vai entrar no carro E começa a chorar E começa a ficar com Deus Querido É um relacionamento diário Ligado no tronco Aí de repente Vem uma flor Saiu fruto E as pessoas começam a comer De frutos da sua vida E as pessoas começam a chegar em você Porque Pé de árvore que dá fruto Apanha Quem já bateu Em pé de laranjeira Pra quê? Pra tirar laranja É É né Só apanha quem dá fruto Você vai apanhar Mas você nunca vai morrer Porque quem está ligado no tronco Não morre Se a gente cortar um galho do tronco Espera Dá dias Ele seca Mas se você estiver ligado no tronco Você não morre Pessoas podem frustrar você Religião pode frustrar você Sua esposa pode frustrar você Seu marido pode frustrar você Seu filho pode frustrar você A sociedade pode frustrar você Seu pastor pode frustrar você Mas se você estiver ligado no tronco Você nunca sai de perto dele Eu não admito uma pessoa Que se frustra com as pessoas E abandona Jesus Ela não está ligada no tronco Ela não está ligada no tronco Porque Jesus Não dá pra abandonar Você abandona qualquer coisa Mas Jesus não Ligado no tronco Você pode ficar Dá uns dois passinhos pro lado Você começa a secar Você começa a ficar seco Nada dá certo Nada dá fruto Fala meu Deus O que está acontecendo Aí você pufa Encosta de novo Opa Começa a vir vida de novo Você não precisa fazer força Para dar fruto Você precisa ficar ligado nele Nosso único esforço É andarmos com Jesus Sermos Talmidins Talmidim é uma palavra Que significa discípulo A origem dela significa poeira Sabe por quê? Porque um discípulo Anda tão perto do seu mestre Que a poeira que sai das sandálias Do seu mestre Cobre ele Então a gente tem que andar Empoeirado Andar tão pertinho de Jesus Que a poeira vem sobre nós E aí alguém vai olhar pra você E vai dizer assim Você anda tão diferente O que que houve? Ah Tô ligado no tronco Eu não posso fazer nada sozinho Sem ele eu não consigo fazer Mas qual o segredo do teu sucesso? Né? Quem já viu no carro assim O segredo O segredo do meu sucesso é Jesus O cara compra um carro bonitinho E bota um adesivo assim Gostou? Sirva Jesus Que vergonha que dá Servir Jesus não é pra ganhar carro Querido Eu não sirvo Jesus pra ganhar carro Você não tem que servir Jesus pra ganhar carro Você segue Jesus porque é a única fonte de vida Sabe por que que você tá aqui? Porque você é ruim E precisa de Jesus Obrigado pelo amém Sabe por que você tá aqui? Porque você precisa dele Sabe por que que eu tô aqui? Porque eu preciso dele Sabe por que você tá aqui? Porque você é igual Pedro Ruim Nega Jesus Mais de três vezes Quem concorda? Diga amém Amém Mas daí quando Jesus pergunta Pode ir embora se quiser Você fala assim Jesus eu não tenho pão de ir Eu sou um maltrapilho Ferido Machucado Eu sou todo errado Senhor Mas eu não tenho pão de ir Só tu tem palavra de vida eterna Buda morreu e não ressuscitou Hare Krishna morreu e não ressuscitou Ninguém ressuscitou Só tu Senhor Pra onde eu vou Senhor? Não tem pão de ir querido A fonte de vida tá nele E observa Quando você se afasta dele Como fica a sua vida Só observa Eu tava falando pra Vivi Que eu tenho um termômetro O meu termômetro é o seguinte Quando eu tô conversando com alguém Eu não deixo a pessoa falar Eu falo Eu dou ideia da opinião E a pessoa dá uma ideazinha Eu dou ideia Eu não ouço a outra pessoa Não importa quem é Eu não dou ouvidos Até eu ouço Mas não dou ouvidos Sabe? Ouve mas não dá atenção Quando eu tô assim Eu tô longe de Deus Eu percebo que eu tô longe de Deus Porque quando eu tô em Deus Sabe o que ele fala pra mim? Ouça Quando eu tô com Jesus Ele sempre diz Ouça mais E fale menos Você tem dois ouvidos Ouça mais Seja tardio no falar E prudente no ouvir É o que diz as escrituras Quando eu tô com Jesus Alinhado com Jesus Eu saio da presença de Jesus Eu saio assim ó Observando Sai quietinho Aí eu entro numa roda de conversa Eu observo Eu ouço Só dou minha opinião Quando der solicitada Por quê? Porque eu sinto que eu tô perto dele Quando eu tô longe dele Eu quero fazer com as minhas mãos Eu troco Eu dou opinião Eu ajudo o filho pródigo O filho pródigo tava voltando pra casa Eu dou uma cesta básica Atrapalho o processo Você sabia né Que o filho pródigo Quando tava voltando pra casa Não dá pra ajudar ele não Tem que voltar pra casa Tem que deixar quebrar a cara Cuidado As pessoas que você ajuda Pergunta pra Deus Se é pra você ajudar Porque algumas pessoas Precisam passar por alguns processos E quando a gente tá em Deus A gente pergunta pra Deus Se ficarmos ligados neles Nós recebemos nutrientes Revelações Sabe como que vai vir Revelação pra mim e pra você Quando você abrir as escrituras Com o Espírito Santo No seu quarto E dizer Jesus Fala comigo Ele fala Eis Ele fala Eis Ele fala Experimenta Deus é um Deus de detalhes Ele cuida de detalhes Eu vi um testemunho Ante ontem De um cara que orou ao Senhor E Deus falou com ele Vai lá Compra Faz uma compra de mercado Enche um carrinho E E leva na casa de tal pessoa Que ela perdeu o marido Eu quero Sustentar ela Quero ajudar ela E ele foi No mercado Comprou Olha o detalhe Ele comprou duas Coca-Colas Ele pegou Uma Fanta E uma Coca-Cola Aí O Espírito Santo Falou com ele Tira a Fanta Deixa só a Coca-Cola Duas Coca-Cola Irmão O que que tem a ver isso? Esses crentes São meio retardados Não né Não Não Crentes É meio assim Aí ele pegou Duas Coca-Cola Botou no carrinho E foi Chegou lá Encostou o carro De rei na casa da irmã A irmã sai Com o olho inchado Estava no quarto orando Pedindo para Deus Mandar O sustento E ela falou Eu sabia Que você viria Não sabia Que era você Mas que o sustento Viria E só para confirmar Que é Deus Vocês trouxeram Refrigerante O cara falou Trouxemos Coca-Cola Como assim Eu tomo Coca-Cola Queridos Sabe o que que Deus faz disso? Só pode dizer assim Tu tem dúvida? Ou tu quer mais uma prova? De que eu ainda falo? De que eu ainda Respondo orações? De que eu sustento Quem acredita E confia em mim Precisamos ter um relacionamento Diário com Ele Só ligados em Deus Nós vamos perdoar Como Ele quer Ei Se você não estiver com Jesus Você nunca vai conseguir perdoar Como Ele quer Só ligados nele Nós vamos amar Como Ele quer Só ligados nele Porque os nutrientes Que vem dele Fluem através de nós As podas de Deus Nos limpam de coisas Que nos impedem De dar frutos Queridos Se você buscar Deus Escuta o que eu vou dizer Não é profecia A experiência A experiência mostra Se você ficar ligado em Deus E buscar Deus Servir o Senhor Com verdade Com honestidade De todo o seu coração Deus vai tirar Deus vai tirar pessoas De perto de você Porque algumas pessoas Impedem você De chegar num propósito Por isso querido Por isso querido Sempre que alguém Se afastar de você Você fica com Deus Você não responde Da mesma forma Você não dá Não Não reage Da mesma forma Age com o coração De Jesus Quando Pedro Negou Jesus Jesus não falou Ah seu desgraçado Sem vergonha Prometeu Que está comigo Não está comigo Vem cá agora Crente sem promessa Vem cá Não Jesus ficou quietinho E ainda Jesus Vai na praia E cura Pedro Deus vai te dar Oportunidade De abençoar Pessoas Que machucaram você Obrigado pelo amém Saiu meio amém aqui E meio aqui Dá um sorriso Para mim irmão Deus vai te dar Oportunidade Ele coloca uma mesa Na presença Dos meus inimigos Amém Você vai sentar E vai servir Dos inimigos É queridos Porque esse é o coração De Jesus É o coração De quem perdoa De quem pede perdão De quem caminha livre Somos limpos Pela sua palavra A palavra nos limpa Daquilo que nos impede De frutificar Na medida que você Cresce nas escrituras Você vai ficando limpo Quando crescemos Demais Somos podados Já falei isso aqui Algumas vezes Sempre que a gente Cresce muito Deus poda a gente Sabe pra quê? Pra que a gente Não cresça muito Porque as vezes A gente fica meio grande E aí Um pequeno Não toca na gente A gente sempre Deus sempre Vai deixar a gente humilde Qualquer dia desse Eu vou pregar Sobre o espinho Na carne de Paulo Eu estou escrevendo Sobre o espinho Na carne de Paulo Aquele espinho Tinha propósito Um deles Era colocar Paulo No lugar de humildade Sem ele Nada podemos fazer As vezes Algumas pessoas Perguntam pra mim Qual o segredo Pra ouvir Deus Pra andar com Deus Pra poder Entregar Pra qualquer coisa As vezes Tu vai ministrar Num culto E Deus vem E Deus se manifesta E Deus Pela misericórdia Infinita Abundante Incontrolável Dele Imensurável Dele Ele usa a gente É Deus usou a mula Amém? Olha pro seu irmão E fala a esperança Pra você Sem ofender Deus usou Deus usou o diabo Pra atormentar Saúl Não fala nada Pro seu irmão agora Fica de boa A Bíblia fala Que Deus falou Pra um demônio Vai lá Atormentar Saúl O demônio foi Demônio crente Obediente Até os demônios Se submetem A sua voz A Bíblia fala Que todo o poder Pertence a Jesus Diga amém Não sobrou poder Pro diabo Eles se submetem Ao poder de Jesus A minha oração Nessa noite É que possamos Ficar ligados Nele Linkados Banda larga Um milhão De mega Sem Desconectar E desconectar Um pouquinho Dos nossos celulares Obrigado pelo amém E sair um pouquinho Da internet Do whatsapp Do facebook Obrigado pelo amém E se esse tempo Que a gente Dedicasse às redes sociais Nós orássemos Nossa vida seria outra Telmo Você está dizendo Que a rede social Não é de Deus? Não, não estou dizendo isso Eu estou dizendo Que ela ocupa um espaço Na nossa vida Que não deveria E isso bate em você E bate em mim Aqui também Talvez alguém aqui Não precisou dessa Mas quem precisou Pega o chapéu Continua me amando Eu amo você Que possamos Ficar ligados nele Que possamos Ouvir a sua voz Para podermos Liberar a voz Querido Via de regra Toda criança Que nasce Surda Ela é Muda Se nós não Ouvirmos a Deus Nós não vamos Conseguir liberar A voz profética Nós não vamos Conseguir abençoar As pessoas Com a nossa palavra Sabe como Que você vai ter Um maná diário Se você ouvir Diariamente Se não conseguimos Ouvir o Senhor Não vamos poder falar Que possamos Dar frutos E frutos Que Permaneçam Amém queridos Que você possa Dar fruto No seu trabalho Queridos Pregue o evangelho Se necessários E palavras Queridos Em nome de Jesus A Bíblia fala Que nós somos luz Luz não fala Luz brilha Então em nome de Jesus O conselho que eu dei Para aquela mulher Eu dou para alguns aqui Fale menos Ouça mais Pare de falar De Jesus E reflita Jesus No seu trabalho Tem pessoas Do meu Do seu trabalho Talvez Que se a gente convidar Nunca vão vir para a igreja Mas nunca Faz uma cruz assim Quando você convida Tem pessoas Que falou para mim Ah igreja Fulano Não bota o meu pé lá Porque fulana Fulano Isso Se ser crente É ser aquilo Não adianta falar de Jesus Se a nossa vida não fala Aí os nossos frutos não Permanecem Amém? Que possamos ficar ligados Em Jesus Eu te abençoo Com uma vida diária Com Jesus Eu te abençoo Que você não vai falar Com Jesus Só na hora do alimento Eu conheço um amigo meu Que olha pelo alimento Assim ó Ele faz assim ó E come É a oração mais rápida Que eu conheço Eu conheço um amigo meu Que foi orar pelo alimento Ele orou três horas Todo mundo esperando Os irmãos esperando Ele orou três horas Orou para os missionários Do mundo todo Orou por tudo Quando terminou Quando terminou de orar Os irmãos tudo já assim Eu estou de jejum Verdade Ah eu avançava Queridos Que nossa oração Nosso relacionamento com Deus Não seja de oração Pelo alimento Mas que no meio da tarde A gente pare um pouco E pergunte para Jesus Jesus o que tu queres de mim Eu quero abençoar você Para que Jesus Toque em você Quando estiver dirigindo seu carro Que você seja tocado Pelo Espírito Santo Quando você estiver dirigindo seu carro Ao ponto de você começar a orar em línguas E o Espírito Santo Você tem que encostar o carro Eu quero abençoar Quando você estiver tomando banho Fazendo almoço O Espírito Santo Pegue você ali Eu quero abençoar Quando você acordar pela manhã O primeiro bom dia vai ser dele Eu quero abençoar você Que você tem uma vida De relacionamento com Ele Que quando você estiver Com a sua esposa Trabalhando Não importa o que você está fazendo Você entende Que você está fazendo Para o Senhor E Ele está ali E eu quero abençoar Que essa semana Deus dê sinais para você De que Ele está ali De que Ele quer conversar com você De que Ele quer perguntar para você De que Ele quer ouvir você Mas deixa Ele falar com você Deixa Ele ministrar no seu coração Deixa Ele revelar segredos dele No seu coração Deixa Ele mostrar O chamado que Ele tem para você Deixa Ele mostrar Que Ele quer levantar você Como um pastor Como um apóstolo Como um mestre Como um profeta Como um evangelista Deixa Ele mostrar Que Ele tem um futuro brilhante para você Deixa Ele mostrar Que Ele vai restaurar o teu casamento Deixa Ele mostrar Deixa Ele falar Fica com Ele Deixa vir nutrientes do tronco Fica ligado no tronco Se eu falar para você Se eu pregar para você Se eu pregar para você aqui Pode ser a melhor pregação A pior pregação que seja Não importa Não vai convencer você Não vai trazer verdade para o seu coração O que traz verdade para o seu coração É quando o Espírito Santo Pega as minhas palavras E coloca aí dentro Só assim Se Ele pegar o que qualquer pessoa falar aqui E colocar dentro de você Então se você for para o seu quarto No seu carro Em qualquer lugar Ele pode pegar as palavras A palavra diz que a unção Que está em vós Vos ensinará todas as coisas A unção que está em vós Sabe o que é? É o Espírito Santo de Deus Ele está em vós Ele vos ensina todas as coisas E você vai ver o amor e o cuidado de Deus Em detalhes da sua vida E vai chegar a Coca-Cola Se você não toma Coca-Cola Vai chegar sem carboidrato Não? Sem não Como é que é? Negócio do regime aí Sem glúten Deus vai cuidar de você Diga amém Deus é um Deus de detalhes Se vós que sois maus Sabeis dar boas dádivas Para os vossos filhos Quanto mais o Pai Celestial Vos dará o Espírito Santo Para aqueles que pedirem Em nome de Jesus Feche seus olhos Nós vamos orar Não cumprindo os teus caminhos Mas te darei A minha canção Doces palavras te darei Me sustentas em minha dor Me sustentas em minha dor Isso me leva mais perto de ti Isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos Mais perto dos teus caminhos E ao redor Eu não procuro por coroas Desesperado 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 eu te busco Frenético Frenético Acredito Que a visão da tua face Que a visão da tua face É tudo o que eu preciso É tudo o que eu preciso Eu te direi Eu te direi Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Diga vai valer Vai valer a pena E quando o grande dia chegar Pois quando o grande dia chegar Pode se esperam por esse dia Mas quando o grande dia chegar E ele vem Quando o grande dia Quando o grande dia chegar Eu cantarei Eu cantarei Você diz O Senhor valeu a pena O Senhor valeu a pena O Senhor valeu a pena Aquele dia nós vamos cantar Que valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Todo esforço Para ficar ligado no tronco A Bíblia fala Aquele que permanecer Até o fim Será salvo Aquele que permanecer Até o fim Sei lá Receberá um galardão Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Eu acredito Que nós vamos dizer Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Permanecer Valeu a pena Dar frutos Valeu a pena Ficar ligado no tronco Valeu a pena Todas as frustrações Valeu a pena Toda lágrima Uma derramada Estão guardadas Diante dele É o que a palavra diz Valeu a pena Toda lágrima Toda oração Que você fez Toda oração Que você tem feito Pelo seu filho Vale a pena Toda oração Que você tem feito Pelo seu irmão Vale a pena Toda oração Que você tem feito Pelo seus familiares Vale a pena Um dia Ele vai responder Todas elas Vale a pena Mesmo que a gente Não compreenda Hoje Nós damos a canção Pra ti Em nome de Jesus Diga glória a Deus Diga glórias a Deus Dá uma salva de palmas E um brado de glória Aleluia Aleluia Santo Deus Obrigado Senhor Obrigado Jesus Obrigado Jesus Por nos armar tanto Por nos exortar Por acreditar em nós Obrigado Senhor Vai valer a pena Vai valer a pena Aleluia Vai valer a pena Mesmo Aleluia Guarda essa palavra No seu coração Em nome de Jesus Vai valer a pena Vai valer a pena Eu profetizo sonhos Eu profetizo visões Eu profetizo Você e Ele Juntos Amém Amém Aleluia Aleluia Amém Amém E aí